A artrose em várias articulações estava tirando a tranquilidade da Dona Eleni. Muitas dores, incômodos, mas ela resolveu se tratar e agora está até levantando um pezinho. Confere aí! E o check-up testa agora a capacidade física da Dona Eleni. Vamos ver como é que ela está, porque agora é ao vivo, tá, Dona Eleni? Então, é valendo, vamos lá. Consegue aí fazer esse exercício para mim? Mostra aí. Rapaz! Ó! Pouco tempo atrás não dá para fazer isso. Fazia com dificuldade, muito mais dificuldade. Fazia, ficava torta, né, para poder procurar peso, mas agora realmente estou melhor. Está dominando a academia. Por isso que eu ainda estou aqui, não é que eu tinha saído. Pois é, a Dona Eleni chegou aqui ao ITC e ao Instituto Trata, toda travada. Trata, travada, tudo travado. Eu andava, porque eu andava mesmo, né, mas eu tinha por lá, eu sentia as pernas cansadas, ela querendo arriar, né? Isso tudo, Dona Eleni, por conta de uma artrose multiarticular, ou seja, em muitas articulações, é isso? Sim, muitas articulações. Aí, conta aí para mim, como é que estava a situação. Eu estava com dores, as pernas, sentindo as pernas travadas na coluna, que eu não podia nem virar, assim, rápido. Ela estralava, assim, até o pescoço estralava também, uma pessoa se estralava melhor. Eu sentia dificuldade em tudo, mas tudo limitado, sabe? Para dirigir, eu dirigia bem, mas quando era para descer do carro, aí eu sabia o que era a Dona, né? E aí, a Dona Eleni chegou aqui ao ITC, ao Instituto Trata. Foi. Começou o tratamento. Seu tratamento, comecei logo a sentir que ia me dar bem. Começou logo a sentir uma reação, logo nas primeiras ações. Justamente. Agora está bem. E estou tentando para ver se eu melhoro mais ainda para poder aguentar mais tempo, né? Fazendo minhas coisas, né? Segura aí a Dona Eleni, porque agora ela está com todo o pique. Doutor Igor Montenegro, a mulher está aqui, tá? Ninguém segura essa mulher? É, hoje ela está com uma capacidade física invejável, né? Para a idade dela e para quem já tem uma artrose em diversas articulações, né? O que é importante num caso desse como uma artrose, né? Artrose de coluna, quadril, joelho. Então, como são muitas articulações, o mais importante é todas as nossas técnicas terapêuticas utilizadas na fisioterapia. Você tem um único intuito, devolvê-la o mais rápido possível para um fortalecimento, certo? Por isso que vocês têm toda essa estrutura aqui no ITC, né? As pessoas já fazem a atividade física aqui na academia de vocês, já tem a sala de pilates. Exatamente. A gente tem toda essa estrutura já para poder encaminhar o paciente para o exercício de uma forma que ele se sinta encorajado a fazer. Porque existe uma coisa que deixa o paciente muito estimulado, é ele começar a fazer exercício e perder o medo do exercício. E o contrário deixa ele muito triste. Ele é liberado para o exercício quando ele começa a fazer, entra em uma crise forte e aí ele fica com cada vez mais medo de fazer o exercício, o que vai gerando cada vez mais incapacidade física, mais dores. Então, o papel da fisioterapia é, se eu vou fazer uma manipulação, se eu vou fazer uma liberação nessa articulação, eu estou fazendo isso já pensando em que exercícios ela vai poder fazer depois dessa liberação, depois dessa manipulação. Assim, o paciente começa a ganhar capacidade física ainda dentro de um tratamento e quando ele for liberado para uma academia, para um pilates, os riscos dele voltar a ter uma crise fazendo exercício vão ser muito pequenos. Então, o tratamento dela consiste em terapia manual, entre aparelho também e atividade física? A gente utilizou de terapia manual, em alguns momentos a gente utilizou o laser e também muito exercício, né? Quem está assistindo ao check-up agora e não sabe o que é artrose, quais são os sintomas, quando é que essa pessoa deve procurar o tratamento? Bom, a artrose, ela começa a vir acompanhada de uma rigidez articular e dor, certo? Então, o paciente, ele começa a sentir muitas vezes aquela sensação que está sentindo o joelho estalar, a coluna estalando, o quadril está também rangendo, né? Digamos assim. E esse paciente vem acompanhado de dor ao colocar carga nas articulações, quando vai sair de um carro, quando vai tentar pegar um objeto no chão. Então, o paciente relata mais dor e dificuldade de pegar peso, de colocar carga em cima da articulação. Tudo é verdade aqui, né, dona Leny? Até agora tudo é pesado. Agora não tem mais condição de me enganar, né? O check-up é assim, a gente vem e mostra o fato, por isso que é um sucesso. Eu olho tudo, todo mundo aqui, são muito educados, carinhosos, quer ver até essas contas, né? Atendimento VIP, VIP. Até mesmo o rapaz da limpeza. Satisfação, não é não, Igor? Ouvir esses relatos. É muito bom poder escutar da paciente, que ela está cada vez mais ativa e feliz com o que está conseguindo fazer, isso é o que importa. E aí E aí E aí E aí E aí